Fala galera do AgriClub, tudo bem com vocês? Rafael Canari mais uma vez aqui E a review de hoje é o oferecimento da Gil Tabacaria, beleza galera? E eu vou falar pra vocês desse fumo aqui Que é a Roman Summer Crisp Flavor, beleza? Summer Crisp, traduzindo frescor do verão Do que é esse fumo galera? Esse fumo ele é de Cucumber Lemonade O nome que vocês já conhecem porque tem na marca Rucafina também, Cucumber Lemonade Eu posso até comparar os dois sabores pra falar pra vocês o que eu achei desse e o que eu achei da Cucumber Lemonade Mas vamos lá primeiramente para o Roman Enquanto vai rolando o vídeo do pack eu vou falar pra vocês sobre o cheiro do fumo E as minhas considerações sobre o sabor Pra começar, Roman é uma marca de fumo da Jordânia, beleza galera? E ela é muito popular nos Estados Unidos e também é popular aqui no Brasil Ela já teve um tempo no mercado, como a gente já falou nos outros vídeos E agora voltou de novo pro mercado, beleza? Bom, vamos lá Gente, é bem próximo da Cucumber Lemonade e da Rucafina Só que ela é um pouco mais puxada pro pepino Beleza galera? Enquanto eu falava da Cucumber Lemonade eu deixei uma imagem aqui pra vocês pra explicar o que é a Cucumber Lemonade Que é o seguinte É uma bebida que não é alcoólica que muitas pessoas tomam, geralmente nos Estados Unidos, no verão Que é uma bebida feita com limão, água, açúcar e pepino daquele pepino japonês Beleza galera? Não é aquele picles que a gente tá acostumado É o pepino japonês que tem um gosto bem diferente do picles Beleza galera? Em relação ao aroma então, é o seguinte Próximo da Cucumber Lemonade, só que bem mais puxado pro pepino Não tem tanto limão presente E é um cheiro bem refrescante Beleza galera? Vou falar pra vocês agora Das minhas considerações em relação ao sabor Antes eu vou apresentar meu setup Eu tô com um Amazon Lushy Black Piano Estou com o Roche Royal Smoke Big Air Beleza? E com a mangueira na Jum, da 5starruca.com Beleza? Vamos lá Bom, as minhas considerações sobre o sabor são Extremamente pepino Beleza galera? É um sabor de pepino japonês muito forte E também tem um fundinho refrescante Mas eu não consigo sentir o cítrico do limão Ela é bem puxada pro pepino mesmo Diferente da ruca fina Que na verdade A ruca fina é uma Cucumber Lemonade Que combina os dois sabores Você consegue sentir o cítrico do limão Em harmonia com o gosto do pepino japonês Ou seja, essa aqui é bem diferente da ruca fina Então se vocês pensam assim que Ah, eu já provei o que a Gabriel Lemonade não gostei Essa aqui talvez eu também não vá gostar Pode ser que você goste Porque tem muita gente que não consegue fumar Fuma muito cítrico E essa aqui já puxa mais pro doce Pro sabor diferente que o pepino japonês tem Então é um fundo que eu recomendo a vocês comprarem Porque se vocês gostam de um sabor diferente Que já estão cansados de um monte de sabor É puro doce, puro cítrico, só refrescante Esse aqui combina o doce com a refrescância do pepino japonês É bem interessante Eu acho que vocês vão gostar Se vocês tiverem uma curiosidade, alguma coisa assim Não é um fundo que eu recomendo assim Pra fazer várias sessões Uma sessão no dia com a galera Uma sessão no dia sozinho Você vai gostar do sabor Mas não é aquele fundo que você tem que fazer várias sessões Não é um fundo que, pelo menos pra mim Ele não agrada se eu fizer várias sessões seguidas Ao contrário de alguns outros sabores da Roma Que eu acho excepcionais Que pra mim eu faria o dia inteiro Enquanto eu tivesse como pra mim Eu ia fazendo Mas nesse caso aqui É um fundo que Ele meio que puxa muito pro pepino E como eu falei pra vocês É questão de gosto Se vocês acham bom o sabor diferente Vale a pena Eu acho interessante algumas vezes dar uma modificada Mas fazer sempre É bem complicado Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado E deixem seus comentários Se inscrevam no canal Deem like Compartilhem o vídeo também E vamos fumar que é o que importa Valeu Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho